Será que o 2 de mastela é da hora assim? Os mundos do 3 eu acho muito louco, mano. Gostei desse começo. Parece que não foi o suficiente. Opa, pisa logo na escada. Ha ha, começou. É, a Dixie continua sendo a melhor personagem do jogo. Desparadamente. Não cai. Por que que tem peixe nessa porra? Parece fácil o suficiente. O que nunca é bom. Vai. Tem peixe no céu de ouro, mano. Que nada a ver. Vai chegar o tempo. Morra. Ai, cara, é muito perto. A gente mete nele. Recupera esse sangue. Isso. Por que travou? Nossa, travou bem na hora que apertei o botão de rolar. Ai meu, chorar tanto. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Tá perto, tá rápido demais. Ai meu Deus. Tá perto, tá rápido demais. Será que se eu for pra... Tô ouvindo um bagulho Tive a impressão de que tô ouvindo Essa pedra afunde Tem que ir cá nos peixes Ai meu deus Não, essas pedras não afundam Caramba, tem que ter muito ordem na sua motora Isso aqui, eu não gostei não Ui, que coisa, deixa eu passar Tem que rolar e pular nesse negocinho minúsculo Agora que eu fui me tocar Olha, são telas do menino demônio Mas não posso dizer que São extremamente difíceis não Pode ser de primeira Nunca joguei essa porcaria Sou um gênio É assim que eu vou passar Eu vou passar Então eu vou passar Eu vou passar E eu vou passar E eu vou passar